Como criar títulos impactantes para os seus vídeos no YouTube? Os títulos de fato são a propaganda do seu negócio. Se você criar um conteúdo fenomenal, mas você não tiver uma thumbnail e um título que de fato atrai as pessoas para que elas tenham curiosidade de clicar e assistir o conteúdo do seu vídeo, não vai valer de nada. Então da mesma forma que você preocupa em gerar um conteúdo de valor para a sua audiência, você precisa preocupar com o seu título e com a sua thumbnail. E aqui neste vídeo eu vou te ensinar como que você vai criar um título impactante para que as pessoas cliquem e tenham interesse de assistir o conteúdo do seu vídeo. Eu me chamo Jaqueline Coelho, eu sou empreendedora digital e trabalho exclusivamente na internet. Esse assunto já te interessou? Então já deixa seu like e já se inscreve aqui no canal? Então vamos aprender de fato como criar títulos impactantes e ganhar mais visualizações dos vídeos aí no YouTube. Eu tenho um canal no Telegram onde eu disponibilizo vários conteúdos, inclusive os PDFs aqui dos vídeos no canal do YouTube e eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você participar. Vamos para a tela do meu computador. O seu título tem que chamar a atenção das pessoas e descrever sobre o que é o seu vídeo. As pessoas só vão clicar para assistir o seu vídeo se elas verem uma thumbnail que chama a atenção e um título que de fato chama a atenção e também vai entregar aquilo que ela está buscando ali naquele vídeo. Então você tem que se preocupar com o primeiro impacto do seu vídeo. Isso você faz através da thumbnail e do título do seu vídeo. O primeiro passo aí, a palavra-chave do seu vídeo deve estar no título, de preferência no início. A palavra-chave nada mais é do que o termo que as pessoas já buscam na internet. A melhor forma de você ganhar visualizações dos seus vídeos é criar conteúdo sobre algo que as pessoas já estão pesquisando. Eu vou deixar aqui dois vídeos que eu super recomendo para você assistir. O primeiro deles é como fazer SEO para YouTube. E aqui você vai aprender como pesquisar a palavra-chave, como ver se a palavra-chave tem busca, como que você vai buscar as palavras-chave relacionadas para você criar o conteúdo do seu vídeo e como que você vai trabalhar os metadados do seu vídeo para você posicionar melhor ele nos mecanismos de buscas do YouTube. O segundo vídeo que eu vou te recomendar para você assistir, eu vou deixar nos cards e na descrição do vídeo também, é como fazer uma thumbnail para o YouTube que atrai três vezes mais cliques. Então a palavra-chave no início do seu vídeo é assim, por exemplo, como criar um canal no YouTube do zero, rápido, fácil e grátis, entre parênteses. Como criar um canal no YouTube é uma palavra-chave. Então é muito importante que de fato você coloque a sua palavra-chave no início e que ela esteja completa no seu vídeo. O segundo passo, use palavras fortes que despertem a atenção das pessoas. Palavras entre parênteses é bom. Garantido, guia completo, atualizado, passo a passo. São palavras que vai chamar a atenção das pessoas, que vai despertar curiosidade da pessoa ver. Neste outro vídeo aqui, por exemplo, eu já usei uma outra técnica que eu vou te mostrar aqui mais para frente, que é colocar o tempo em três minutos e coloquei o passo a passo entre parênteses. Parênteses, ajuda porque a pessoa vai ver que é realmente o conteúdo em passo a passo que ela vai aprender. Então como criar uma conta no Gmail em três minutos, passo a passo. Então não tenha medo, use e abuse de palavras que vão ajudar as pessoas de fato a abrirem o seu vídeo. O terceiro passo, conheça as dores e objeções do seu público. Tente quebrar alguma objeção que seja muito forte daquele público ou toque na ferida de alguma dor que ele queira resolver. Por exemplo, como ganhar dinheiro na internet é uma palavra-chave. Sem sair de casa. Sem sair de casa. As pessoas de fato querem ganhar dinheiro e não querem sair de casa. Já é uma dor que a pessoa que busca ganhar dinheiro na internet quer resolver. Quer não ter que nem sair de casa para ganhar dinheiro. Então aqui você vai conhecer o seu público e a sua audiência e vai ver quais são as maiores dores que eles têm para que você consiga resolver. Use números, ano, tempo, pois chamam a atenção. Por exemplo, como criar um canal no YouTube em três minutos, 2020. Isso aqui, por exemplo, em três minutos, vamos supor que três minutos é o tempo do vídeo. Então quando a pessoa bate o olho assim e fala Nossa, criar um canal no YouTube só em três minutos, eu vou clicar. Então a pessoa valoriza ali aquele tempo. O ano ajuda mais a pessoa a assimilar que aquele conteúdo é mais atual, que é mais recente. Então eu sempre uso também nos meus títulos aí dos meus vídeos o tempo. Usar números altos também ajuda muito. Por exemplo, 25 alimentos que vão te fazer emagrecer mais rápido. Atenção, não escreva o título todo com a letra maiúscula. Escreva apenas algumas palavras que você queira dar ênfase. Eu vejo muita gente pecando nisso aqui. Quando você cria um título para o seu vídeo no YouTube, vai aparecer 60 caracteres. O restante do título, ele vai ficar para o final e pode ser que a pessoa nem consiga ver, só se ela clicar. Quando você coloca tudo em maiúsculo, vai diminuir a quantidade de palavras que essa pessoa vai conseguir visualizar. É muito importante que você só coloque em Carps Look aquilo que você quer de fato dar ênfase no seu vídeo. Por exemplo, no caso desse vídeo aqui, que inclusive é o que eu te recomendei, SEO para o YouTube, eu deixei o SEO em maiúsculo. SEO eu quero dar ênfase, eu quero chamar mais atenção. E no restante, o que eu fiz? Eu coloquei a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, o YouTube. Aí coloquei Aprenda, coloquei com A maiúsculo, C, coloquei maiúsculo, F. E assim eu normalmente faço. Eu coloco normalmente a primeira letra da palavra em maiúsculo, porque eu acho que chama mais a atenção da pessoa ler ali o meu título. Eu trabalho dessa forma e eu acho que fica bem bacana. Se você quiser adaptar aí para o seu conteúdo, você pode fazer dessa forma também. Coloque o mais importante no começo, só vai aparecer 60 caracteres. O restante a pessoa tem que clicar ou passar o mouse para ver. Nunca prometa algo no título que você não vai entregar no seu vídeo. O conteúdo tem que condizer com o título. Isso é muito importante, porque de nada adianta você fazer um título e uma thumbnail chamativa e quando a pessoa clicar no seu vídeo e ver que você não fala nada daquilo ali que você prometeu, ela sair e ainda deixar aquele comentário ruim para atrapalhar ainda mais o seu vídeo, deixar aquele dislike para você. Isso não vai te ajudar aqui no YouTube. É muito importante que você entregue mais do que você promete. Lembrando, então, que eu vou deixar esse material aqui lá no canal do Telegram. Não é grupo, é canal. A diferença do canal para o grupo é que no canal não tem bate-papo. No canal, só eu que vou enviar os conteúdos para vocês. Aqui, então, nesse material que eu vou deixar lá, eu vou deixar aqui esses modelos de títulos adaptáveis. O que é isso aqui? Aqui você vai ter vários modelos de título que você vai adaptar para a sua condição e para o seu nicho. Por exemplo, como ganhar dinheiro com marketing de afiliados? É um exemplo aqui nesse caso. Como benefícios sem dores em tempo? Por exemplo, como perder peso sem ir na academia em 30 dias? É um exemplo aqui, por exemplo, que você vai adaptar. Não se esqueça de entrar lá no canal do Telegram para você receber esse material aqui e consultar quando você precisar. Agora que você já aprendeu, então, como criar títulos impactantes, está na hora de você colocar a mão na massa, pôr esse canal seu para andar e criar vídeos cada vez melhores. Lembrando sempre que a excelência vem com a prática. Então, quanto mais você fizer, consequentemente, você vai ficar muito melhor naquela tarefa que você faz ali sempre. Tenho certeza que você vai conseguir crescer o seu canal e vai aumentar as visualizações dos seus vídeos depois que você conseguir criar títulos impactantes. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição uma aula do Alex. E o Alex ensina como montar um negócio online do zero. Então, se você tem interesse de, assim como eu, trabalhar em casa, com certeza você vai gostar muito de assistir esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não saia sem deixar seu like, sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho. Um abraço para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!